Salve, salve Nação Tricolor, um forte abraço para você que acompanha aqui o canal Bara Bahia e hoje vamos de mais uma novidade aqui no canal, é mais um quadro, o quadro se chama Pré-Jogo do Bara e vamos estrear esse Pré-Jogo do Bara com o jogo de logo mais amanhã às 21 horas, Santos e Bahia. Antes de tudo, já agradecer a todo mundo que acompanha a gente e já pedir a velha força, né? Deixa o like, compartilha este vídeo com geral, se inscreva no canal que não é inscrito ainda e ative as notificações. Mas vamos ao jogo, vamos ao que esperar desse Bahia que vai enfrentar o Santos logo mais na Vila Belmiro, sábado às 21 horas. Quanto ao Bahia, eu vou trazer antes detalhes do que a gente pode refletir sobre a formação desse time, sobre algumas posições aí que deixam dúvidas para a escalação de Dabove e vou começar pelo goleiro. O goleiro, Matheus Teixeira, está suspenso, Matheus Teixeira tomou o terceiro e o carçal amarelo e temos aí três opções, Danilo Fernandes, Matheus Claus e Denis Júnior. Em relação às opções, vai depender muito do que Dabove espera do seu goleiro. Se buscar uma experiência em mais rodagem, pode ir aí efetivamente com o Danilo Fernandes, ainda que me pareça as informações que chegaram é que ele ainda não está na plenitude da forma física e de repente isso possa fazer com que ele não seja a opção do treinador. E aí também tem a opção de Matheus Claus, que ele seria efetivamente o substituto natural nas ausências de Matheus Teixeira. E de Danilo Fernandes, enquanto gestão de grupo, poderia ser interessante essa escolha. E a terceira opção, que seria a minha opção, a opção de Denis Júnior, que é um atleta com mais explosão até, que vem jogando, está com ritmo, e é importante que o goleiro esteja com ritmo para encarar essas partidas muito difíceis na Série A. Além disso, Lucas Araújo, pelo visto, é a opção de titular, vai ser mantido como titular, é outro debate bastante interessante, é um jogador que demorou aí para conseguir achar o seu futebol. Claro, uma partida só não pode dizer muita coisa, mas entrou muito bem um jogo que foi pedreira contra o Fortaleza, fez uma ótima partida como primeiro volante e conseguiu se encaixar naquele perfil que Dabove espera, que é um perfil de versatilidade e de intensidade, morder muito mais do que acompanhar aquele meio de campo. Ele conseguiu roubar bolas importantes, inclusive o primeiro gol decorreu de uma roubada de bola dele contra o Fortaleza e, na minha opinião, ele se credencia tranquilamente aí para assumir essa posição de titular e ser mantido, esperamos nós, com a crescente e com regularidade. A gente não está dizendo que ele tecnicamente é superior aos outros, mas, por outro lado, a gente percebe que pelo perfil do jogador, como ele entrega intensidade e versatilidade, pode ser que ele garanta essa posição, justamente porque é um perfil que atrai o técnico Dabove. O mais Rossi lesionado, temos aí esse desfalque importante para o jogo e, a partir desse desfalque de Rossi, temos alternativas para a partida. Eu diria que três opções. A primeira delas, se for uma alternativa conservadora, seria Rodriguinho Rodalega e Gilberto, o resto do time é o mesmo. Essa opção o Bahia ganharia em técnica do meio para a frente, mas perderia entrega, perderia intensidade e perderia em recomposição. Me preocupa, diga-se de passagem. A segunda opção é optar por um extremo no lugar de Rossi, seria a opção que mexeria menos no sistema tático do time e aí, provavelmente, Rodalega ou Gilberto, eles poderiam sobrar, o que eu não concordo, de certo modo. E aí, a opção poderia ser Maicon Douglas ou poderia ser Oscar Ruiz. Isnaldo regularizado, de fato, tá, mas eu acho também que não seria a da opção, vai compor, provavelmente, o banco de reservas. Com essa opção, a gente ganharia em profundidade, ganharia com a recomposição pelo lado direito, mas poderia perder nessa efetividade ofensiva e, de repente, até no meio de campo. E aí, eu vou para a terceira opção, que, em princípio, é a opção que mais me agrada. Essa terceira opção seria Ranieri no lugar de Rossi, o que faria que o Bahia reforçasse o meio de campo nessa recomposição para completar. Ranieri fazia melhor essa cobertura pelo lado direito, inclusive, já jogou algumas vezes improvisado como lado direito, e Dabov optaria por deixar Nino mais à frente, como um ala, fazendo com que ele fizesse a função que Rossi faz de profundidade, de agressividade, atacando o Santos pelo aquele lado esquerdo ali, que, de repente, pode ser uma opção para o nosso tricolor de aço. São três alternativas, vai depender do que Dabov enxergue desse jogo, mas essa terceira opção, para mim, teria a vantagem de fazer com que a gente abrisse mão de Nino, porque, defensivamente, ele não entrega às vezes o que a gente precisa. Por outro lado, reforçaria com Ranieri aquele lado direito, e entregaria a Nino mais numa posição à frente como o ala, o que manteria o Bahia com agressividade daquele lado. Para completar, o Bahia ficaria com o meio mais forte, e isso, provavelmente, pode ser um modelo de jogo que se encaixe melhor nesse perfil do jogo, contra o Santos. E aí, vamos para o Santos. O Santos vive um momento ruim, na verdade, já tem uma situação parecida com aquele Bahia pré-triunfo, em relação ao Fortaleza, contra o Fortaleza, e esse Santos vem de técnico novo, não é? E aí, essa mudança de técnico, para mim, diz muito. O Diniz, ele entregava ofensividade ao Santos, mas era muito exposto defensivamente. Era um pouco o que o Bahia passava antes de Dabove, e o Bahia precisa, efetivamente, aproveitar esse Santos desequilibrado entre os setores. Está aí o caminho, é um Santos que, no meio de campo, tem força, tem qualidade no meio de campo, consegue construir muito no meio, com Camacho, com Sanches e com Jean Mota. Tem Pirani, tem Marinho, pelo lado direito, ali, fazendo o Facão o tempo inteiro, junto com o Madson, que apoia muito, a gente conhece o Madson, ex-jogador do Bahia. Então, o Bahia vai ter que ter muita atenção no lado esquerdo, o Mugni provavelmente vai reforçar com o Capixaba aquela marcação, e no meio, com o Raniel entregando aí, junto com o Lucas Araújo e Daniel. De repente, o Bahia vai ter um reforço aí, além de Mugni, para ter mais equilíbrio no meio de campo, porque me parece que esse jogo vai ser bastante disputado no meio de campo. Sem dúvida, jogo de detalhe, é importante que o Bahia comece bem esse segundo turno, para recuperar esse passivo pesado que a gente teve no primeiro turno da temporada. Primeiro turno, o Bahia 3-Santo 0, foi um Santos bom no primeiro tempo, teve mais posse de bola, conseguiu chegar, mas sem muita efetividade, e no segundo tempo, em questão de minutos, o Bahia foi efetivo, aproveitou as falhas e a fraqueza defensiva do Santos, e conseguiu construir o placar. O caminho está aí. A gente precisa visitar o passado, ver o que o Bahia fez de positivo, mas, ao mesmo tempo, saber que cada jogo é um jogo, o Bahia precisará ter o máximo de atenção, porque esse Santos é bastante efetivo jogando em casa, mas, por outro lado, se seguir no caminho que tem seguido, ele se expõe muito defensivamente. É um Bahia que precisa desse triunfo, precisa desses três pontos, estamos numa situação perigosa, mas, ao mesmo tempo, com uma tabela muito embolada aí, o Bahia está a três pontos do nono colocado no momento, que é o Atlético Paranaense. É realmente um triunfo que pode ser bastante valioso, mas, para isso, o Bahia vai ter que caprichar. Vai ter que ser bastante seguro, sem falhas defensivas. O Bahia tem falhado, inclusive, quando o Fortaleza voltou a falhar com a bola parada defensiva, então, o Bahia vai precisar caprichar mais ainda nesse caminho defensivo, nessa fase defensiva, e, além disso, ofensivamente, vai ter que ser efetivo, como foi contra o Fortaleza. De repente, Gilberto e Roda Liga cumprem essa função, e o Bahia garante os três pontos para a conta. Um a zero é goleada, não tenho dúvida, mais importante é triunfar, tentar encaixar esse caminho dos triunfos, e tentar fazer uma campanha de recuperação nesse segundo turno. É isso, galera. Se vocês curtiram, curto com a gente aí, deixa o like, e aproveita para fazer os comentários aí, a gente participa junto, digam o que vocês acham dessas opções, e tamo junto aqui no canal Barabaia. Saudações de colores, galera, e até a próxima.